Bem-vindos a mais um episódio do quadro Lendas Assustadoras Lendas Assustadoras Aqui é o estúdio, galera, onde eu gravo as músicas e tal, ainda vou gravar um clip pro canal. E é isso, mano. É normal aqui, tá? Agora só dá um pouquinho de medo pra descer que o anão tá atrás da gente, né? Ouviu? Ouviu? Ouviu, né? Ouviu? Bora, bora, consegui tirar três, quatro fotos. E é isso, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e fui.